Aqui no trevo neguamancho, trevo do Val, confusão na tarde dessa sexta-feira, já assinalando o que vai acontecer nesse feriadão prolongado. Aquele Fiat ali ó, quebrou, quebrou na pista, uma carreta logo atrás também quebrou. Alguém está chegando agora para retirar aquele Alfa Romeo ali e por consequência, essa fila de veículos para trás aí, lá atrás, perto da gameleira, onde teve aquele incêndio criminoso, lá há um acidente, lá sim há um acidente, uma colisão de veículos. Mas olha só o tumulto, segundo informações, por conta dessa falha mecânica aqui em cima no trevo do Val. É muita confusão, anunciando o que vai ser o feriadão prolongado nas rodovias da região. É a BR-365, no perímetro urbano de Uberlândia, aonde eles prometeram fazer um elevado com a rodovia seguindo e por baixo o perímetro urbano circulando. Esperar para ver.